As Assembleias Legislativas, elas são extremamente importantes para se pensar a política pública no nível estadual, mas, ao mesmo tempo, não têm tido atenção, sobretudo porque o contexto em que nós escolhemos os deputados estaduais acontece num momento em que também escolhemos o presidente da República, governador do Estado, senadores, deputados federais. Se a gente comparar os poderes do presidente com os poderes do Congresso e fizer a mesma relação do governador em relação à Assembleia Legislativa, os governadores têm muito mais poder comparativamente em relação à Assembleia do que o presidente em relação ao Congresso. Mas, é claro, a gente não pode descartar o fato de que as Assembleias, na medida que elas não são atendidas nas suas demandas pelos governadores, elas podem ser extremamente reativas, não somente utilizando uma bazuca, no sentido político, como um impeachment, mas também elas podem se mobilizar no sentido de publicizar questões que são centrais dentro do Estado, questões políticas. Então, audiências públicas, por exemplo, elas podem repercutir questões muito delicadas para o governo e colocar o governador numa situação bastante delicada, assim como também, por exemplo, em relação à aprovação de contas. Nós conhecemos, de fato, o que são as Assembleias Legislativas? Lembramos de quem votamos para deputado estadual, acompanhamos o trabalho desse sujeito, sabemos, de fato, qual a relação, por exemplo, existente entre deputados estaduais e governadores? Legenda Adriana Zanotto